Você tem o admirador secreto? Ou admiradora secreta? Vamos ver se você tem? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, pessoal. O like ajuda o crescimento do canal e a gente consegue levar esse vídeo realmente a pessoas que precisam. Vamos ver se você tem admirador secreto, alguém que te deseje e você não sabe? A carta dos trevos, a carta do jardim, a carta do... Opa, claro que tem, né? Gente, olha só, presta atenção. Você tem uma pessoa assim, que se imagina com você. Essa pessoa, vocês frequentam o mesmo lugar. Essa pessoa vigia você, essa pessoa puxa a conversa com você. Essa pessoa fica sempre te analisando. Esse ser humano acabou algum tipo de relacionamento agora. Vocês têm sim uma amizade, você conhece essa pessoa. Essa pessoa está livre, leve e totalmente disponível. E essa pessoa imagina, sim, ter um envolvimento com você e fica te elogiando de uma certa forma. Você já conhece essa pessoa, tá? Apenas se essa pessoa não falou nada ainda com você. Participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Gratidão. Glatinho. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.